Salve galera, nesse vídeo vou mostrar o que está por vir na atualização 1.15, que também já está disponível nos servidores experimentais. E bora lá porque tem muita novidade. Duas armas foram adicionadas ao jogo, e primeiramente vamos falar da AUR-AX. Essa aqui é ela nas mãos do personagem. Ela basicamente possui três modos de tiro. O modo full automático, semi-automático e de rajadas. É possível equipar vários attachments nessa arma. Ela basicamente suporta os mesmos da M4. Já na questão das suas munições, é possível utilizar apenas esses dois carregadores. E para ficar informado e receber novas dicas do Deysse, se inscreva no canal. A outra arma é a AUR-A1, que basicamente é a AUG clássica que já tinha no jogo alguns anos atrás. Igual a primeira arma, ela possui três modos de disparo. O automático, o semi-automático e o modo de rajadas. E ela já tem o seu próprio scope. Nessa arma você só consegue equipar o supressor improvisado e a camuflagem de Gile. E diferente da outra arma, ela só aceita esse pente. Outra coisa muito interessante que adicionaram é esse indicador de hit. Você basicamente consegue ver a direção de onde está tomando dano. Eu não consegui testar com armas, mas creio que funcionará da mesma forma que vocês estão vendo na tela. Adicionaram um novo craft da FAMAS. É possível utilizar a serra para melhorar a visão da mira. E para fazer isso é bem simples, basta combinar a FAMAS com a serra. Outro craft é combinando o bastão com o arame farpado. Foi adicionado um novo barulho quando você troca o modo de disparos. Também temos um novo colete, que possui o melhor isolamento. E é possível colocar nele um anzol de pesca. E um novo sobrevivente foi adicionado ao jogo. Que é essa mulher aqui. E a única coisa que ela possui de diferente dos outros personagens é uma tatuagem atrás do pescoço. E isso dá a entender que mais pra frente poderemos ter novos personagens tatuados. Mas algumas coisas foram consertadas e adicionadas no jogo. Porém eu trouxe aqui as que eu julguei serem mais importantes. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link com todas as notas da atualização. E não se esqueça de se inscrever para ficar informado das novas atualizações. E caso queira aprender mais sobre DayZ. Esse é o canal mais completo de dicas do Brasil. Aqui possui uma playlist com basicamente tudo que você precisa saber.